Ah, que delícia! Nossa, nossa! Assim você mata! Nossa, verosa! Certa boa, tomara que sim! Olha, tomara que esteja tudo bem com todos aqueles e aquelas que são importantes pra essa sua vida continuar... Uma deliciosamente deliciosa! Vem cá! Só pra você saber que ontem eu estava ali no centro da capital... No centro... E estava ali dirigindo com o cinto de segurança, em baixa velocidade, quando olho a minha esquerda... Olha aí a sua esquerda assim... Isso... Não é assim em cima do ombro, é só olhar... Quando olho para a minha esquerda, quem eu vejo subindo? Quem? 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 Xerecão, rapaz! Eu não acreditei no que meus olhos insistiam em ver... Tudo bom, Xerecão? Não! Nada! Xerecão era a rua ali, a rua do pronto-socorro de Cuiabá... E aí o Xerecão subindo numa caminhada, eu me preocupei, dei uma buzinadinha, mas nem deu moral... O que? É ponto! Ponto de ônibus! Ponto de ônibus! Meu Deus, que susto! Tudo bem, Xerecão? Tudo bem? Tudo tranquilo! Graças a Deus! Mas você me disse que você ia numa produtora, trabalhando, lavando... Isso, entendeu? Foi uma produtora lá, pra pegar um negocinho lá... É, um negocinho que ele faz dinheiro, né? Aí... Uma paçoquinha! Uma paçoquinha! Eu tô dizendo isso porque vai que a tua esposa vê, eu e o Totó falando nessa parte... Que vimos você nessa rua, ela vai dizer... Oi mãe, você não tem nada pra fazer lá? Exatamente, mas eu já tô ligando pra ela... Aonde você vai, a sua mulher sabe? Sabe, com certeza! Então tá bom, Xerecão? Para com isso! Tá malocado! Como é o nome mesmo da patroa, Xerecão? Dona Rosa, é brincadeira! Pelo amor de Deus, viu? Ele eu não vi na avenida! Eu vi... Deixa quieto! Crebinho! Crebinho! Tudo bom, Crebinho? Boa tarde, Totó! Tranquilo! Melhor se eu ganhar uma bicicleta daquela que o deputado tava dando? Eu também quero! Eu quero! Mas é só ligar aqui e participar que ganha! É, o Tiquinho quer uma! Tiquinho? É! O teu filho é o Tiquinho! É, o Tiquinho! É, o Tiquinho! É, o Tiquinho do Pop! É, o Tiquinho do Totó! Crebinho, agora brincadeiras à parte! Você, enquanto vice-presidente lá do Santa Isabel, me passava uma situação! E nós estamos... Nós, eu digo a Câmara Municipal, ainda vai votar a LOA! Que é o orçamento que a prefeitura vai poder gastar, executar na cidade no próximo ano! E aí você me dizia de algumas necessidades do Santa Isabel! Isso, Lepopê! Você, de bate e pronto, já aceitou a nossa reivindicação, né? Levando as melhorias que a nossa comunidade tanto almeja, Lepopê! Quais são lá que você me dizia no Camarim? A Viela 90, o único trecho lá, uma avenida que não tem asfalto no bairro! Já correteu um monte lá! Já todo ano de eleição político vai lá, promete e até hoje nada! E aí tem também a situação da feira, você me dizia! A feira no fundo da Escola Ranufo, um espaço lá que a gente tá querendo fazer uma feira lá e você... E aí o Clebinho vai tá levando aos amigos moradores que se interessarem a cópia da nossa emenda que é exatamente indicando pra que o prefeito faça a obra aí dentro desse bairro, dentro do Santa Isabel, onde o Clebinho sugeriu, certo? Obrigado, Lepopê! Fico muito feliz em nome da nossa comunidade! Boa, Clebinho! Saudade! Ô, Lúcio, você tá bom, amigo? Um pop, tudo tranquilo! Cristiano e Cristiano! Ô, seus bonitos! Tudo bem com vocês? Maravilha, cara! Você é o... Cristiano! Cristiano e você? Sobrou eu, sobrou eu! Cristiano! Ô, meninos, aqui... Prazer! Beleza! Para de... Calma, calma, rapaz! Eles... Agora há pouco nós recebemos os amigos de Campos de Júlio! Eles não são aqui do Mato Grosso! São de São Paulo, mano! Então não vem com perguntinhas boba para dupla! São flamenguistas, só pode ser! Não sei! Olhando assim parece que estudaram, bem educados... Sim, sim! Somos corinthianos! Eu falei? Eu imaginava! Podia de um presídio! Ô, rapaz, tá maluco? Meninos, quantos dias estão em Cuiabá? Na verdade a gente tá fazendo uma pequena turnê no Mato Grosso! Semana passada a gente esteve lá em... Deixa eu lembrar o nome da cidade! Pontes e Lacerda! Bom! Depois estivemos em Campo Novo do Paricismo! Bom! Um abração que todo mundo recebeu a gente muito bem! E domingo agora a gente esteve aqui em Cuiabá! Lá na... É onde? Fazer um jabazinho! No Jerônimo! No Jerônimo! No Jerônimo! É parceiro! É parceiro! Existe da melhor qualidade, rapaz! E amanhã... Amanhã a gente tá em... Amanhã a gente tá em... Sábado com Niza! Faturando, hein? Coisa! Paz! Graças a Deus! Ainda... Isso ainda é reflexo do sucesso da música funk! A gente gravou! Tem dois anos e meio! Música linda! A música continua tocando em todas as grandes emissoras de rádio! Música linda com Niza! Tem dois anos e meio! Canta pra nós! Música linda com Niza! Do seu jeito! Música linda com Niza! Sou fã da sua boca e do seu lindo! Música linda com Niza! Tô tô! Música linda com Niza! Agora esses dias que vocês aqui em Cuiabá estão... É artista e é artista! A gente gosta de perguntar porque é artista! É artista! Vocês lembram? Depois do show... Antes do show... Um de vocês dois comeu alguma Maria Isabel? É! Boa! Ela é gostosa! Não, não, não! O artista, ele fica assim rápido e perguntou isso no ar! Ai, ai, ai! Perguntou isso no ar, rapaz! Não lembro o nome dela! Não! Não! Eu queria saber, eu preciso ir pro intervalo! É! Eu quero saber, vocês comeram alguma coisa? Não, eu não lembro! Eu vou dizer, eu não tenho vergonha, eu sou casado e como mesmo! Eu também como! Eu também como! Você também como! Ah, tudo mundo sabia! Deve ser boa então, hein! Ela é gostosa! Deliciosa! E não acha não que é feio falar! É carne seca, arroz e farofa de banana! Você ajeita! É isso aí! Respirou fundo agora! Vamos ouvir o Cristian e Cristiano, aí nós vamos pro intervalo! Solta o som! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou um universo em meu olhar! Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou um universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Vai! Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Vem! Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Da vida Da vida Quero te dizer Que é uma pessoa Verdade Busca Aperta 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 Obrigado.